Fala, galera! Tudo bem? Vamos corrigir essa questão aqui da Federal do Rio Grande do Sul de 2020. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse enunciado. Os cloroplastos presentes no citoplasma das células das angiospermas são envoltos por duas membranas externas. Beleza? Sim, né? Lembra lá da hipótese da endossimbiose. Internamente, apresentam pequenas bolsas em formato de disco que vão receber o nome de tilacoides, tá? Que se empilham e formam um complexo membranoso denominado grana. Então, o conjunto dos tilacoides recebe o nome de grana, tá? Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra A.